E aí galera, beleza? Olhou aí o porcado de novo Rodelas, Bahia, Motocross Confere aí um videozinho aí rápido Pequeno resumo, 4h, 4h, 3h, domingo pela manhã Categoria nacional e categoria especial Beleza galera? E aí você dá uma volta aí no circuito Tamo junto, S2 Sports, o olexote da notícia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Yeah! There it is. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau.